Rapaziada, olha só o que eu achei aqui na feira, gente Essa banca aqui, eu vou falar pra você, é o museu do controle, viu? O museu do controle, olha que chique Aqui tem controle de tudo quanto é versidade, de tudo quanto é marca, de tudo quanto é modelo De tudo quanto é televisão É bagaceira demais, gente, ó Eu vou fazer de som, de DVD, de... Rapaz, olha pra isso Eu vou fazer um geralzão aqui, ó Que aí você tá precisando de um controle e através de um vídeo desse Você vai vir aqui e vai comprar, ó Vou fazer bem devagar aqui, ó, só pra vocês verem o modelinho Vai saber se você não tá precisando de um controle que não acha mais nas lojas E no museu do controle você vai achar, ó Olha só que coisa Olha só que bagaceira de controle É controle que só abeia, viu, meu amigo, olha Não existe mais Existe o controle, mas não existe a TV mais, gente, ó, pelo que eu tô vendo aqui Então, esse é o museu do controle E tem uns diferentes, essa aqui é do que, patrão? Esse controlinho aqui De TV Ele é de TV? TV antiga de turbo Ah, rapaz Esse aqui é de videocassete De videocassete, ó Esse também, ó Os dois é igualzinho, ó Da Samsung Esse aqui também Olha só, esse aqui também, olha Da CCE Rapaz, é controle demais, amor Controle de tudo Qual o mais antigo que você tem aí? Você sabe dizer? Esse assim Até de ar-condicionado parece que tem Esse é antigo Olha o tamanho do controle Tem de ar-condicionado também, ó De ar De ar também Rapaz Caramba, meu Que coisa, gente, ó É o museu do controle Então, quem quiser comprar controle no museu do controle Essa feirinha aqui, ó É todos os domingos De manhã Vai até meio-dia a feirinha, ó Começa cedo, de madrugada E vai até meio-dia, ó Aí você vem aqui no museu do controle Olha esse aqui, ó E os preços, galera Vou mostrar, falar o preço pra vocês Aí eu tava vendo com ele aqui, ó Daqui pra cá Dez reais E daqui pra cá Vinte e cinco reais, né Os mais modernos Tem quinze e de vinte e cinco Esses novinha Vinte e cinco Quinze e dez, tá Então, quem quiser comprar controle É aqui no museu do controle Na feira de São Bernardo do Campo É... Mais conhecida como feira de São Bernardo Só que ela fica aqui, galera, ó É na rua Tocantina Essa rua onde nós estamos aqui É a rua Tocantina Do lado de lá é a Avenida Rouge Ramos Bem próximo à Faculdade Ayanguera Quem vim, sentido São Paulo Pela Anchieta Vai sair aqui na saída doze, ó Tá, então fica na saída doze Todos os domingos aqui, ó Muito chique O museu dos controles Além de controle Olha o homem aí, ó Tem um negócio legal aqui também Que é uma... Uma trena É uma trena, né Uma trena com calculadora Tem tudo, ó Digital A bicha é bem diferente Bom, então é isso aí Museu do controle Top demais aí Marcando presença Na nossa página aí No canal Chique demais, viu